O Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã se reuniu na sede da emissora em São Paulo. Dom Fernando Figueiredo, Bispo Emérito de Santo Amaro, comentou a mudança na diretoria do Regional SUUM da CNBB. Na igreja tudo é natural, de certa maneira, porque aquele que era o vice ficou presidente do nosso SUUM. Portanto, nós só podemos falar do Dom Pedro Stringini, as bênçãos de Deus, sendo agora este o novo presidente do SUUM Bispos do Estado de São Paulo. Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo metropolitano de Uberaba, em Minas Gerais, avaliou a Assembleia dos Bispos do Regional Leste 2 da CNBB entre os dias 3 e 5 de junho. Eu digo que foi um momento importante de encontro dos bispos, de relacionamento, de convivência e principalmente de estudo sobre esse tema importante, sobre as eleições deste ano. A responsabilidade nossa e dos eleitores diante do momento brasileiro que a gente está vivendo. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.